E o Felipe falou aqui, ó, galera, qual headset até 500 recomendariam com fio ou sem fio? Se for sem fios, aí tem uma pergunta também, no Brasil ou AliExpress, né? Porque AliExpress eu recomendaria o baseiro, já que estamos falando de setup, aqui tá, é uma pergunta pertinente, vai, de setups, né? Ele falou sem fio. Sem fio? Pô, se você puder importar esse aqui do AliExpress, hum... Mas não deve estar saindo esse valor aqui, deve estar saindo mais. Ah, não! Aqui, ó, pega ele. Baseus GH02, vai sair seus 320 reais. Contando com o imposto, tá? Contando já com o imposto. Eu acho que no Brasil você não vai encontrar outro no mesmo nível, não. Porque aqui no Brasil o G435 é inferior. Você talvez vai um HyperX Flight ainda vende, Claudio? HyperX Flight... É, mas tá, então, se você quiser chegar nos 500, tem essa possibilidade aqui, por exemplo. O HyperX Cloud Flight tá nos seus 580 e é um headset interessante, né? A bateria dele dura pouquíssimo, mas é um headset interessante. Só que no geral eu acho que esse cara aqui é um dos melhores custos-benefício. Se pá, a gente vai ver alguns setups com ele hoje aqui. Eu acho que eu comprei esse aí, cara. Acho que foi esse Cloud Flight aí que eu comprei na última promoção do AliExpress, deixa eu ver. Acho que foi esse aí, sim. Você comprou? É o Cloud Flight. Comprei. Que beleza, você. Pô, eu pensei que HyperX é um pouco mais legal que esse aqui, né? Com o que você tá agora? É. Talvez dure menos bateria. Ele é, de qualidade de som é, mas tipo assim, de conforto não. O teu é bem mais confortável, velho. Veremos. Isso aí não tem dúvida. Agora, eu acho que o Baseus é o melhor custo-benefício aí, viu, velho? Porque aí você quer um bom aqui no Brasil mesmo? Aí você tem que partir realmente pros... É que não tem mais cor se é o HS80, né? É, não tem. Um HS70 wireless. É que esse aqui, por exemplo, ele parece que é wireless. Ah, não. É wireless sim. Eu ia falar. Que às vezes as fotos enganam, né? É. É sem filme. Parece que não tem o fiozinho, né? É solto ou às vezes é só na edição. Mas aqui é sem filme. Não, é de verdade. Cara, a gente podia comprar pra testar esse aqui, viu? Podia comprar pra testar. O HS70? É, eu tenho o HS80. Acho maravilhoso. O 70, eu tenho curiosidade de saber como é que é. Mas tá vendo, ó. É um pouco mais caro, né? Aí tem o G Pro wireless também, que acho que também gira em torno dos seus 900 reais, né? Ahn... É, esse aqui. 999. Eu iria de... Nessa faixa de preço, eu iria de Basile de H02. Seria o que eu escolheria. Eu escolheria aí. E ó, pessoal. Passando aqui pra avisar que nós temos o nosso site de promoções, o bentipromos.com, onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir. Fechou?